Fala, amigo carceriano, beleza, rapaziada? Aqui quem tá falando é Fábio Toca do canal Dicas de Manejo. Rapaziada, o vídeo de hoje, tá? Eu quero tá falando a respeito sobre o que, rapaziada? Repasse de penas, tá? Eu acho aqui, já tá acontecendo isso comigo, em um dos meus coleiros, tá? Já peguei uma peninha dele, já tem uns dias já, por causa do que, rapaziada? Tá? Esse tempo, rapaziada, não tá ajudando muito essa mudança climática que anda acontecendo aqui, tem hora que tá sol, tem hora que tá frio, tem hora que tá chovendo, tá mudando muito, tá? Então, rapaziada, eu queria tá falando a respeito disso com vocês hoje, tá? Sobre o que? Repasse de penas, rapaziada, tá? Então, vamos lá. Rapaziada, tá vendo, ó? Até esse dia, ó, olha o tempo como é que tá aqui na minha cidade, rapaziada, ó. Tá nublado, tá frio, tá muito gelado, tá? Eu tirei os passarinhos todos pra fora de casa, pra tratar deles, tá? Vou deixar um pouco eles aqui fora, mas daqui a pouco eu já vou tá colocando eles pra dentro. Então, rapaziada, o que a gente não deve tá fazendo nessa situação agora, tá? Com essa repentina mudança que tá toda hora mudando o clima, pra gente não tá tendo uma surpresa de nosso pássaro tá realmente caindo de muda de novo, tá? Sendo um repasse de muda, rapaziada, já é preocupante. E imagina se realmente, rapaziada, o seu pássaro cair de muda mesmo agora no começo da temporada, rapaziada. Eu acho que isso aí vai ser uma tristeza demais pra todos os passarinheiros, né, rapaziada? Então, rapaziada, eu queria tá falando pra vocês Algumas coisas que você pode tá evitando que isso aconteça, tá? Que isso aconteça, que o seu pássaro acaba tá entrando num repasse de muda. Primeiro de tudo, rapaziada, você tem que tá fazendo o quê? Não deixando ele exposto ao vento, tá? Se você ver que tá ventando demais, rapaziada, se você colocar ele em algum pré que esteja ventando demais, que você vê que o seu pássaro tá ali ficando encorujado, rapaziada, tira ele dali, tá? Tenta colocar ele num lugar onde não esteja batendo muito vento, tá? Se a sua casa tem um corredor legal que dê pra colocar aí o seu passarinho lá, o seu trinca-ferro, o seu coleiro, o seu azulão, num lugar que não esteja batendo vento, rapaziada, faça isso, tira ele do vento, tá? Tira ele do vento, não deixa ele de inteiro no prego dele, aquele vento batendo em cima, aquele sereno batendo em cima, que isso aí vai acontecer do seu pássaro tá entrando no repasse, rapaziada, tá? Rapaziada, isso aqui é um vídeo curto pra você, tá? Já vou pedir desde já que você deixe o seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Fabio Tocca Dicas de Manejo, tá? Que aqui você vai encontrar manejo de coleiro e de trinca-ferro, tá? E lembrando, meus amigos, meus pássaros não são de torneio, beleza? Meus pássaros são aqui para a minha apreciação. Minha garagem, de vez em quando levar na casa de um amigo, uma baderninha, entre amigos, não participo de torneio, tá? Não manjo nada de torneio, tá? Beleza, rapaziada? Então, rapaziada, o vídeo... Então, rapaziada, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos falar aí sobre a respeito da repasse de pena. Para você estar evitando, rapaziada, que isso aconteça, é aquilo que eu já falei. Eu acabei de falar. Não deixe ele exposto ao vento, rapaziada, tá? Tenta forçar bastante mesmo agora na parte de alimentação, colocando frutas, verduras e legumes para ele, tá? Se ele está cantando, rapaziada, deixa ele indicar. Se você está vendo que o tempo está virado, tá? Daquele naipe, deixa ele dentro da sua casa. Deixa ele no preguinho mesmo dele, que é o de costume, que ele dorme, tá? E não tenta... Não deixa ele também, rapaziada, ó. Um lugar muito escuro, tá? Onde ele possa estar... Que ele está frio, rapaziada. Então, ele vai entender que... Daqui a pouco ele pode estar caindo de muda de novo, tá? Então, não deixe, rapaziada. Rapaziada, é vídeo curto mesmo, tá? Que eu estou passando isso aí já tem uns dias, que eu já reparei aqui dentro da minha casa, que eu estou passando aqui com o meu coleirinho, está derrubando o peda de novo. Ele acabou de sair da muda e está derrubando o peda de novo. Ele está fazendo um repasse. Eu reparei porque, por causa do tempo, o tempo está muito diferente aqui na minha cidade. Já chegou uma frente fria aqui, tá? Chegou uma frente fria. Está chovendo desde ontem. Então, é isso aí, rapaziada. Para você não ter que o seu pasto caia num repasse de muda, rapaziada. Evite deixar ele exposto ao vento, tá? Não fique colocando ele, nesse momento agora, para fora da sua casa, se estiver ventando muito, tá? Não coloque ele para fora da sua casa. Deixe ele no prego dele, tá? E é isso aí, meus amigos. Tamo junto. Vídeo curto para você. Pega a visão. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada.